Oriana, cara, Oriana, tipo, pô, ele jogou tão bem de Thalia, né, cara, ele deve estar com outra proposta hoje. Nock, né? Nockzinho na volta? É, tu tem um, mano, tu tem um ponto, hein, voltou Nock 100% aqui pro Aegis. Jogava mesmo, Bel. Se o cara só volta de Nock, se o cara só volta de Nock e passa, o que aí pra nós? Não deram no chat, por que ninguém pega o Warwick? Cara, esse cara, ele tem uma tatuagem do Warwick e ele tá muito indignado que ninguém no CBLOL joga. Cara, é 100% Nock aqui, não tem condições, mano. Nock, o Howe já não joga, Nock, o Howe já não joga. Insta-Lock, Ares, Insta-Lock, Insta-Lock. Sim, será? Tem que ser, cara. Cara, ele tem que ser, ele já pegou Oriana, ele jogou bem ontem de Thalia. Cara, ele tem esse combo, cara. É mesmo, a Red Comba é bem, mano. A Red Comba é bem, cara. Tá, mas aí vem mais do que aqui? Aqui? Suporte? Esse cara pegou um... Pegou o Nautilus. Senna tá banido, eles baniram Senna, né? Caralho, tem muito AD banido, velho. O Ressa. Ou ele pega a Zeri agora, pra garantir. Nossa, mas a Zeri dele... Não tem muita AD. Eles falaram, o Zeri já alocou e o cara só faltou colocar na tela, é isso? Cara, isso é legal, hein? Aí, cara. Aleluia, voltou, mano. Cara, o ponto do combo tem o seu valor. É, toma, Lu. Falaram ontem, reclamaram e ele veio. Reclamou e ele veio. É, aí tu tá com problema, hein, o Stardust. É, mas o Nocturne Oriana, você tem que jogar bem forte ali. Pô, mano, timezinho bem da hora já da Red. A Zeri é o combo, o combo com a mamãe. É, cara, esse pedizinho aí é legal. Cara, o mamãe ainda vai vir no escuro, né? Os caras não vão saber nem de onde é que tá tomando ainda. Sim, mesmo? Do nada... Nossa, verdade, verdade, cara. Mano, esse smolder é perfeito na comp, tá? Esse smolder, ele tem um follow-up, tá? Só que a minha questão é, no lado azul, quando você pega esse smolder, você não tem garantidamente uma side forte. Por quê? Você vai ter que blindar o seu top laner. E o smolder já é fraco na laner. Então a Red aqui assume uma posição de muita importância no blind do FNB. Como que o FNB vai valer? Cara, mas o FNB, ele consegue jogar no blind na moral. Ele tá jogando contra o Hobbs, né? O Hobbs, ele é meio troll. Ele pode dar blind no bagulho na moral. Aqui ontem o FNB jogou mal, mas... Ele pode blindar. Ah, o top aqui, se ele tem um nó que vai ajudar. Um atrox da vida, um caçante, não? Um boneco, tipo, relativamente safe. Ah, então pode, mas caralho. Ele pega o jungle, mano. Mas ele tem que, na volta, tem que ser os dois, não? E vamos ser sinceros, né? Tudo bem, a Kaysa tem uma mobilidade até mesmo... Nossa, vamos dar a Red, imagina. A Red, a Red, a Red, sim. É que na transição estão falando que, tipo, a Red pegando o smolder, eles assumem o papel de... De ter que blindar o top, né? No caso. E aí depende muito o risco de ter que blindar um top laner, que às vezes você ficar fraco, fodeu, porque o smolder também é fraco. Entendeu? O que que tinha aí de suporte pra jogar com o smolder? Cara, o fode tiraram o Rakan lá, velho. O Rakanzinho é legal. É, eu ia perguntar do Rakan, só que eu vi que tava banido. Pode pegar o Brown. A pior é que o Brown, ele é uma escolha muito boa contra o smolder, né? Ninguém tem pego no mundo, não. É que já pegaram o Nautilus ali, né? Mas o Brown, ele é muito bom com o smolder, né? Contra a Renekton, o Brown é bom também. Não, Leona não, mano. Não, não. Nis... Não, não, não. Tem imersão, só não. A minha Brown, não tem cá, aqui. Mas o Renekton aqui é primeiro... Alistar... Alistar faz uma fronte, é legal, é legal. O que que joga bem contra a Renekton aí, que sobrou, caçante? Zero vitórias, não ele está. Zero, três. Ah, tá muito diferente não, Silvio. O FNB tem coragem de lançar o Darius? Não, não é blind, né? Gragas, Gragas é legal. Gragas é legal. Ah, tá, tá. Ele trouxe o Gragas. Tá, tá, tá. O que que é? Gragas. Gragas é forte? É bem forte. Com certeza o Gragas do FNB é melhor do que o do... Qual o Gragas que a gente assistiu ontem que era safado? Kiari jogou bem, mano. Não, mas ele jogou bem, ele só não teve a atitude de estar, tá? Ah. Cara, às vezes o boneco... Sei lá, eu acho que tem que estar assim. Flash barrigada toda hora, tipo... Ai, que bonequinho. Nossa, foi forte essa pop aqui, mano. É. Isso aqui, ela segura o ult do Noc? Não. Não. Claro que não. Nada para ele. Para o Alistair, né? Falou o apelido. Ah. Cara, mas a real é que, tipo, o dano da Red para dar IK em alguém, tipo, no Huawei ou na Kaisa... Cara, eu gosto do time da Red aqui, mano. Cara, eu vou te falar... Esse AD aí é o melhor para jogar contra esse combo de... Sim, 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 sim. De Nokia Oriana. Porque a Kaisa, ela pode buildar as zonas naturalmente já, né? E não se foder. Caralho, aqui é... Com certeza o Root vai buildar de segundo item, mano. Pelo menos a paradinha, o terceiro. É ruim para não dizer ruim. Porque, mano... Acaba com o combo, mano. É. Cara, eu acho que a Laude picou bem também contra esse time. Picou, picou. O Robô gosta desse... Gosta mesmo. O jogo vai ser jogado, eu acho. A comp da Laude está um pouquinho melhor, eu acho. Tá ligado? Mas o jogo é jogado. Cara, sabe o que é foda? O nó que entra, mas ele já toma tudo do Ruei, tá ligado? Meu medo é só o scaling, mano. Esses modder aí. A torcida aqui da Arena vai fazendo barulho. Vai chamando as suas... O modder é perigoso. Está uma loucura aqui na Arena hoje. Chate vocês que estão em casa também. Faz o spam da sua torcida. Nossos mods dão jeitinho. Ó, que scam o cara, mano. Ih, cortado. Ih, cortado. Ele já chegou e o pisco-sorção dele já estava como? Quando a câmera veio? Estava. Boa. O menino foi beijar e ia beijar o nariz dele ali e aí a câmera cortou. Estava esperando o momento dele. Cara, aqui sei lá. O early game é da Laude. Se eles não pegaram uma vantagem maneira, eu acho que só fodeu, tá ligado? Prefiro muito jogar o late game com o time da Redman com esse modder estacado. Mas eu acho que Laude é mais time e a comp dele está boa. Então aqui eu estou torcendo para a Laude. O salve. O salve. Chegamos aqui. Que sentido. E tá aí. A gente está observando as runas também. O Smolder está vindo aí de pezinho para ele ter um pouco mais de sustento e mobilidade. Cara, e o Croc joga bem com esse bonequinho aí, né? Esse bonequinho pode ser bem interessante. E é uma runa que funciona bem mais para a lane do que a... Croc joga. Ele jogou muito bem de pop. Claro. Tá, 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 tá. Tá, mano. Eu vejo os Knicks assim. A comp tá boa. O team, tipo, eu acho o team bem superior ao Grave. Eu acho que a única... Ele jogou muito bem. Acho que a única role que é bem superior seria o Grave ali. Que o cara já fica meio... Estranhando. Deixa os Knicks da Red ruim. Cara, assim... O problema é que tem um lock, né? Para foder o team nesse jogo. O Renekton, que nesse comecinho, ele costuma... Vai ser muito fácil dele jogar. Então o robô já começa com o W. Então ele fez isso para tirar o... Meu mano, o Red Joe só tem que ver. Se ele veio inspirado também, né? Aí matou. Aí matou todo mundo. Matei, matei, matei. Perdão. Caramba. É de pia de banheiro, mano. Você joga a moeda porra. Mas tem que ver se ele veio inspirado, né? Tem dia que a pia de banheiro só pega na parede. O Brance começou com o Qzinho. Seja, deve ser mesmo. É, ele vai deixar o... O Kaj Takan... Então ele tira essa opção de informação. Agora a Laude não tem a informação de onde o Nocturne está. E por isso a Laude está jogando... Começando mais de Qzinho também. Pode ser punido aqui no bot. Aí é bem interessante, porque ele fez lobos... Ah, depende. Cara, esse level 3 do Aegis bot é... É gênio, tá? É de gênio se ele ver a bot. Não vai vir, não vai, não vai, não vai. Não tem essa coragem. Ah, aqui o Redbert veio pra te dar umas stacks. Tu falou mesmo que a pia do banheiro às vezes pega na parede, né? Exatamente. Eu te falo, cara. Eu te falo. Agora ele realmente vai optar pelo clear dele mais rápido possível. O Nocturne... Opa! Cabeçada do Aristar. Joga o Redbert. Vai tomando. Legal. O Brence, se não for um Guiz, que vai danificar... Cara, o Brence vai carregar esse jogo só, mano. É, vai. Vamos confiar nele aí, então. Cara, tô te falando, cara. Lama, lava, lá. Cara, do mesmo jeito, ó. Eu já falei isso. E eu repito, eu repito. Da mesma forma que a gente tem o buff do robô com o Topete, a gente tem o buff do Aquariano Nato quando tá valendo mídia. Impressões. Like. O Aquariano Nato, ele é um jogador que só performa quando tem torcida. Plateia. Tô falando pra ti. Pode olhar. Vê se ele... Eu já... Usa esse biscoito, Gravitar. Eu já acho que ele é leão contra time mais menor. Não, eu acho que ele é leão de estatísticas, números em redes sociais. O Aegis já... Fica legal, Cazão. Tô te falando. Ele que tá muito bem em termos de... Deveria estar muito bem em termos de tempo da Django, mas por conta desse cover que ele deu no bot, acabou perdendo um pouco de timing no CS. A gente vai acompanhando ali a parte superior do mapa, que é que vai... O popzinha só deu full clear. O Noc foi tentar achar jogo e tá atrasado, dois campos. Um pouquinho mais ali. Aquele W dele tiver mais parrudo. Aí a coisa começa a mudar um bocadinho de figura no Top. É, esses momentos iniciais, realmente, esses níveis iniciais são bem melhores... Deram um B na... Mas assim, o Dragas não é o campeão. Feitaram o recalzinho ali, puxaram rápido. O signo não quer dizer nada. A listada tá na frente dele. Essa porra não bate nada com nada. Ele absorve pressão, não deixa o robô abrir tanta vantagem. E o Renekton... Ele consegue pegar a catapa lá no bote? Não, não. Perde. Continua sendo perigoso, mas claramente diminui bastante a ofensividade que ele pode trazer para o partido. E a gente tá vendo o Jojo indo pra baixo. A lista de pressão na ward. Tá bom. Saved by ward. A gente não viu. Pô, mano. Ah, vai. Errou o barril, mano. Matava, viado. Matava, esse barril matava, cara. O barril deve estar upando o barril. Nossa. O robô foi corajoso de tentar sair do flash combo com o Ezinho do Renekton, mano. Quase me matou do coração aqui. Cara, mas é que tá de boa. O Brensizinho vai tomar um zone, olha lá que legal. Nossa, gastou o E. Nossa, vai voltar a base. Meu amigo Brensizinho. Meu, mano. Mas o Rote puxou um pouco, não? Foi amigo, né? Foi amigo ali, porque se ele deixa... Ele ia pegar um flash. Ele podia só segurar. Não, não, mas tá frisado. É mesmo assim. Ele tem que diminuir um pouco a Wave pra ajudar a Dragon, senão a Wave ia chegar na torre. Tá, aulas. Tinha muito Minion vivo ainda. Se é eu ali, ninguém me ajuda nos drag, esse bando de filha da puta. Eu fico dois Minion ali. Não, e ele ainda ia falar assim, TT. Tô sem Smites, tá? Vem aqui, tô sem Smites. É a cara dele, esses Dragon. Cinco minutos de jogo, ele nunca tem Smites. Sempre tem Smites. Nunca tem uma ajuda. Nunca tem uma ajuda. É o roteiro básico dele. É fazer um Dragon, pedir ajuda e tu falar... Smite aí. Ele fala, não tenho. Croc, bad timing. Croc, bad timing. Não, não, tá tudo bem. É um Smother ainda. Saiu, sai daí. Faz um stackzinha 26, tá lá, beleza. Cara, pra eles tá bom, porque se o Redbird te dá a cara aqui, ele só vai fazer ele estacar antes, tá ligado? Sim. Mas ainda assim, nesse momento, o Root e o Redbird estão, de certa forma, seguros, porque estão... Alistar contra a Poppy Presta? Não, mas eles pegaram o Alistar antes. Uma vantagem muito grande, lá, as 20 Minions já. O R vai fazer essas vastilarvas muito por conta do tape, porque o Croc perdeu no Dragão. Ah, mas foda-se. A escolha de qual objetivo ele seguir... Será que ele vai pegar as três? Sim. Ou duazinha. Foi duazinha e saiu. Não saiu? Saiu? Hum... Vai tomando. Vai tomando. Foi duazinha e o cara não quis filmar lá. Tomando. Duazinha. Mano, o Gravitat tá ganhando em farm. Alguém clipe faz o NFT. Cara, e a gente viu os Whey dando pressão aqui, tá? Não, não bagulho. Nesse match-up. É... Gravitat... Gravitat dando gap no time. Até o momento. Gap. Mas pelo menos foi algo positivo, né? Foi algo positivo. Deu uma XPzinha legal. E agora a gente fica de olho pra saber o uso dessa primeira Ultimate do Aegis, que a gente sempre fala sobre esse primeiro uso da Ultimate do Nocturne. Ah, vai fazer de Tommy Razor o Hotis. Se sai com uma kill, acelera bastante o jogo. Ele vai meter um Guinso, uma Nashor ali. Tommy Razor, Guinso e Nashor. Vai ser alguma coisa assim. Ô, Tietê, essa tua... O Tietê tá jogando safe por causa do ult do Nocturne. Essa tua câmera aí, ela não tá um pouquinho muito pra tua direita, não? Né, direita? É, eu acho que se tu puxar ela um pouquinho mais aí pras... É, no caso é pro lado que tu puxou mesmo. Tem muita gente vendo mais o teu monitor do que tu aqui. É uma diferença já bem considerável, assim. Então o time da Laude fazendo... O monitor é esse aqui, meu PC? Ó, o teu PC aí e dá pra ver o teu monitor que tá na tua frente, eu acho também. Ou a janela, não sei o que que é. É porque tu tava full pra fora da Khan, tava mostrando, tipo, mano, metade de ti aí, e a outra metade era o monitor. Caralho, a Edge não precisa fazer nada aqui, tá ligado? Estaca aí com esses modders, quando alguém comentar errado... Cara, o Edge tá longe de casa, hein, mano? Beleza, casal. Slash, pô. Dá, morreu. Morreu, porque ele não quis slashar, cara. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, a Edge do céu. E vai flechando também, Graeme. Olha o Redbird vai tacar a pia de banheiro. Uff. A pia de banheiro voltasse um segundinho antes. NT. Cara, o Redbird... Nem sorte ele leva. Ah, é na tua live, o Yes. Na minha tá normal, pô. Ah, então, é, o jeito que o Joaquim deixou aqui, eu acho, sei lá. Sim, sim. É porque, provavelmente, o jeito que tá aí, é pra poder ter uma cana do lado, né? Mas o nosso mano... Eu recortei direitinho. Sim, sim. O mano... Esquecido das ideias. Acordou hoje, falou, vou fazer um churrasco, levar o Zedon na préca, que se foda. Ah, o Lott tá no bolso, Zedon na préca, que ele tá ali, né? Você nunca sabe quando ela vai acertar ou não. Cara, o... O Gragas, ele faz uma lane de boa, né? Ah, eu fiz o estético. Não, é, né? Tá bom, o estéticozinho. Ele vai build a P, então. Vai, vai pra roda face. É porque o FNB voltou agora. O Nox subiu, o Nox subiu. É dive, tá? É dive. Ah, ele não tem range, teve que flechar. Flash! Ai, meu Deus. Roubou! 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 Nossa, a Aegis... Mano, 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 mano. O Aegis flechou pra conseguir chegar. E o FNB também... Ah, cara, mano, na moral, o Aegis vai tomar, meu Deus. Não, jogou bem. Ele jogou bem. E a Aegis... Cara, não, ele foi meio... O Aegis tá meio safado com esse Nox, mano. Ele não flechou no Dragon. Ele tava no Dragon quebrando uma pink, igual a um safado. Se matou. Flechou. Gastou o flash do mid dele, morreu. Agora teve que flechar pra poder dar follow nessa play. E morreu porque flechou. Tomou. Ó aquele banheiro no greve. Olha... Ah, se posicionou bem, mano. Andou bem. Eita, porra. Vai voltar a merda aí, Croc, isso? Eita, eita. Red Bastion, vai jogar não? Hoje não. Tá melhor. Deixa pra jogar amanhã, pô. Tem ult, tem tudo. Não precisa, cara. Cara, foi... De boa, velho. O que é o do Aegis, tá? Bom W do Aegis. Não, 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 não. Se tivesse tomado aquele ult do Huawei. A jogada na qual o FNB começa muito bem. Mas faltou um tiquinho de dano e um tiquinho de alcance pro Aegis chegar numa posição que ele pudesse... Cara, o alto pegou no Minion, velho. O alto do W, no finalzinho ali. Ah, teria salvo realmente a vida do Aegis, né? Eu vi na hora, eu fiquei na dúvida, eu falei, mano, eu não vou chamar. Cara, ele deu W no Minion de Gragas, velho. Que crime. É legal. Por favor, Red, não percam. Toma a minha hashtag CBLOL pra ver vocês. Vamos ganhar bonito. Essa foto aparece na minha timeline, eu assusto, cara. Já pensou, caralho, vai vazar alguma coisa. É, mano. Caralho. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. O Twitter, ele traumatiza hoje em dia, mano. É, esse Gragas não toma dano, não? Cara, o Gragas é muito crook, é muito crook. Tá montando a merda, mano. Tim sobe, tá? Robô tá altado, muito forte. É o Jaca, toma. É o topete, mano. Não tem jeito. Ele tem esse topete, ele tem esse Renex. Mano, esse topete aí do Robô é muito forte, velho. Caralho, agora vamos pensar uma parada, vamos olhar um cenário. Hum, qual o cenário? Que o Brainstador leves abaixo? Calma, calma. O cenário, basicamente, é esse Gragas, ele tanca pra caralho, incomoda, dá um dano e depois tu vai ter o pá, a baforada. Porra, esse porra vai demorar um pouco, mano. Porra, vai demorar nada, velho. Esse aqui é competitivo, é o que há. Tem que ter muito... Mano, o streamer tem que ter medo de abrir o Twitter, tá? Tem que ter medo. O Bate também, filho. A foto da mina ali? É, não. Uma foto normal. Pra mim, o que tá... O elo fraco da Red aqui é o Aécio. Já não viu uma gola aqui, ó. No pescoço tu já tá... Tá feia mesmo. Não, as streamer do site pode ficar. Mano, espelho na bunda, pá, não sei o que. Nós vazou, mano. Já jogou muito, né? Negocinho no Twitter. Deu eles, acabou. Uma semaninha de férias. É trauma, filho. Casão, tá mutado aí, velho. Tô, tô falando aqui sobre os traumas de... Você comentou da foto ali. Falei, cara, tu tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tu abre o Twitter, por exemplo. Os caras jogam na tua timeline ali alguma coisa. Mano, post gringo, eu nem abro mais. Mano, post gringo, eu não abro mais. Se o post tá em inglês, eu nem abro. Isso é skip. Ah, errou. Errou, errou mesmo. Agora a merda vai voltar. Cara... Agora esse arauto aí é da launch. E aceita. É daí que a galera não entende, porque às vezes eu tiro do meu Twitter. Que porra, mano? Se eu abrir na live ali, eu vou de F. Ah, nada. Porra, a gente tem sempre desbandido na live dele, mano. Deu um Among Us pauzudo. Errei e fui moleque. Ah, a Laude é o nosso melhor estímulo a ler essas situações de... O time adversário pode até ter mais número, mas porque eles não têm os cooldowns importantes, a gente consegue ser agressivo. E é isso que eles falam. Porque a Red tenta comprar uma luta aqui, sem a ultimate... Olha a fotinha, mano. Olha a fotinha. Olha esses aí, ó. Vou te falar que eu concordo com o Pablo. Só na fotinha, só na fotinha, só na fotinha. Não, eu não torço pra Laude nem pra Red, torço pelo entretenimento. É isso, menaizita. Assim como nós, torcendo pelo entretenimento, como sempre. Bota no Congo. Caralho. Bota. Bota o comentário da Dilma, tá ligado? Caralho. Nossa, pensei que ia perder a catapa. Mano, já tá dando 87 a catapa. Eu não sei... Cara, eu perco muito dinheiro por jogo, velho. Quando... Cara, eu usei skill pra farmar, mano. Tem que usar skill pra farmar a catapa. Já viu que tu tem um probleminha ali? Pro time da Red, que vai ter que começar... Cara, esse probleminha já vem... De sida, tu se dá bem, mano. Cara, esse problema já vem... Já vem tem um tempo. Começar a pegar smite no mid, eu acho. Nossa, alma, Hextech, mano. Legal, hein? Legal, aqui não existe de VAR. É, só que o problema aqui, eu quero ver como é que o time vai jogar agora. Ele não tem flash. Poco vai ser full, ele. Ué, mas ele comprou zonias. Nossa! Meu Deus, isso vai ser muito clutch. Meu Deus. O time puxou umas zonias de segundo item, guys. Cara, ele sabe o que é... Fudeu. Fudeu. Ele sabe... Não sei como a Red vai ganhar a luta aí, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Não viram, não viram. Acabou. Mais moda. Olha o Jojo. Ele não tem tab, mano. Ele não tem tab, cara. Competitivo, mano. Meu Deus, Aedes. Mano, os caras não tem tab. Cara, o que é isso, cara? Cara, olha o Croc rindo ali, ó. Um gênio do League of Legends. Um gênio... Não, não. Pera aí, Lu. O cara mandou um gênio do League of Legends. Todo mundo pode ver os itens do teu time e do outro, cara. Sim, ele mandou muito bem, mas foi feio da Red Isis. Meu Deus. Mano, era só combar o outro, tá ligado? Comba o outro. Comba o Akaise. Tinha muita gente ali pela cidade. Ele pode combar o Routes se ele não tiver irritado ninguém, tá ligado? Mas não acho que eles iam ganhar. Não, não iam ganhar, mas... Rulou eles com esse zoninho aí, filho. Não, isso que o Tim, ele nem tinha o item estacado ainda nessa fight, tá? Cara, o Gragas não toma dano, cara. Que bagulho bizarro, velho. Eita, porra. Tem muita gente top. Ah, de boa. Safe. Ó, Tim. É, Giz. Ah, é, Giz. Tu é pôr, Gui. Cara, o Edge era tão bom, mano. Sério mesmo, cara. Sério, ele era muito bom nas antigas. Eu achei que ele ia ser o jungler pra salvar o Brasil. Não tem mais nenhum objetivo pra eles lutarem. Não tem o Aralto, que ainda tá disponível, inclusive, pro Croc usar. É importante... Na época ele tava jogando contra o Ranger, né, pô? Mas o West era muito bom, Croc. Boa. Cara, olha a Nakan, o Croc dando risada, velho. Isso aí foi frio, mano. Então, olha... Ah, não vai filmar, cara. O Croc dá risada, velho. Desse engenho. Acabou esse jogo moralmente, cara. Porra. Ele ainda vai buildar zones ainda. Vai upar esse bagulho aí. Certeza. Claro, pô. Já gastou R$1.600. É mais quanto aí pra upar agora? Não, R$1.600. R$1.600 de novo. R$1.600 de novo, que é R$1.200 do cajado e R$400 da zona. R$300 de casa. Boa. Falei merda que o item aí tá mais caro aqui. Antes era R$1.200. R$1.100 a coisinha lá. R$1.250, na verdade, né, o cajado. Então é R$1.650 que falta. Não é que o Tim deu o clutch, né, cara? Cara, e entrou o ult bom do Smulder, mas... Olha, tá um... Quanto que tá ali? R$1.62, R$1.62. Ah, ele não tá mal, mas... Não, tá ok. Pro começo do jogo que ele teve ali, aquela frisada que ele tomou. Tem que ir base e tal. Acho que ele até tá mandando bem ainda. Mano, esse jogo pode delayar ainda, mano. O bagulho é que vai... Essa alma aí pode zaralhar o jogo da Red. Essa alma hashtag é foda, véi. Não, se eles tivessem pegos um... Cara, por isso que o Tim jogou muito. Cara, um Drake ali mudava o jogo, tá? Um Drake comprava muito tempo pra eles, né? Olha o greve. Correou, boa. Correou. Ele flechou o fear do... É, é que ele flechou o fear do Aegis. Flechou não, ele gastou o E. Tá de boa, Rob, já. Tá de boa, Rob. Mandou bem. Mandou. Cara, o legal... Que pelo menos o Aegis, ele tá 0-4, mas ele tá, tipo, tentando... Criar jogada ainda. Moleque, tem uns caras que o maluco começa mal no jogo. Mano, pra mim, fica 0-10 tentando, tá ligado? Foda-se. O maluco que, mano, tá jogando com o boneco ali e deixa de tentar combar, fazer os bagulhos. Só continua lutando, mano. Alguma coisa tem que dar certo. Se não der certo, pelo menos tu tô 10 vezes e morreu as 10. Foda-se. Ei, esse boneco do FNB é desgraçado, mano. Sério mesmo. Isso aí, ele... Enche muito o saco, mano. O Gragas é muito chato, pô. O FNB é muito melhor que o Kiari. Vocês vão ver a diferença que esse boneco faz se ele jogar na moralzinha. Cara, eu... Eu acho que pode ter um mundo aqui, tá? Pode? Não. Cara, a diferença de gold é 2k e 600, pô. A parada toda é o Drake. A parada é o Drake. Um Drake pra Red, eu acho que azeda muito pra Loud. Também acho. E aí vai ter que jogar o jogo. Cara, é verdade. Essa semana... Essa semana não, antes de ontem. Eu tomei uma... Eu tomei uma... Uma lanezinha contra um Gragas. Eu tava de Havaí e fiquei só 1-9 contra o cara, tá? Só não dava pra jogar. O maluco era, tipo, o melhor Gragas do planeta. Tá boa a gameplay. Acabou comigo, pô. 1-9-4 stacks do Brains. E, mano, Smolder de Ghost muito... É muito da hora, velho. O boneco é muito liso. Ele começa a voar ali, velho. O problema, meu mano Lupe, é que a alma Hextech não ganha o jogo sozinha, mas o slow que ela dá, o dano que ela dá... É chato, né? Pop de Cavaleiro, legal, mano. Pop de Cavaleiro, velho. Cadê o... Quem é que tava pra defender o Cavaleiro Montero? Era o Jukes, né? Muito legal, assim. O cara joga pelo time, mano, da porta. Cara, aqui... Aqui o Brains faz isso que é um canhão, né? Pode ser na Vore também. Cara, mas... O EW do... Ele não precisa de muito range, não, mano. Será? O Flank, 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 Flank... Tem muito boneco mili. O Flank derrubou o greve, tá morto. Não tem nada. Morreu, morreu, morreu. Nem jogou. Olha lá o Brains. Meu Deus, meu Deus! Tá doido, mano? Olha o Brains. Nossa, mano. Olha o FNB lá no T-N-O-S. O FNB não morre, cara. Esse é o ponto. Eles não têm aquele dano pra deletar. E o Brains... Isso aqui é Red, guys. Meu Deus, que isso, cara. Isso aqui é Red. Pode ver que, tipo assim, o Nock não fez nada, não gastou flash, nada, só morreu. Não, mano. A LOD jogou mal, cara. Vamo aí, pô. Não, 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 mano. Ah, não, cara. Que Red. Não tinha pra que tentar dar engage, mano. Só deixa os caras tentar combar. Fez zoners já. Tentar engajar. Ah, mano. Olha o Nock. Não fez nada. Só foi atrás do Root lá. O Root sai fora. E ele sai fora. Ele gastou flash, né? E Ghost. Foi bom, foi bom. Aí depois ele volta com R aqui no canto, ó. Foi bom, foi bom, foi bom. Meu Deus, jogaram muito... Mano, acho que você tá na minha frente. Tá que frio, hein? Tá, não, tá. Não, não. Tá aqui, ó. Você tá falando a jogada do Nock aí, que nem aconteceu. Poxa, estranho. Tá, espera o tempo aí. Tá no replay agora pra titar, né? Óbvio, ali o Gragas sendo jogado. Olha lá, apareceu o Corradini aqui. Aí agora o Corradini, é. Vai sentar um segundo, dois segundos na frente. Cara, aperta pra pausar e pausar. Vou dar um F5. Dê F5 também. Vou dar um F5, 24 e 20. Aí tomei um Ad. Vai te fuder, vai. Vai até pegar um energético. Já faz o seguinte, já fica atrás aí, trouxa. Compra já o produto do Ad. Já vai. Nem vou dar F5 mais. Vai, bobo. Vai, toma esse Ad. Rafa na frente, agora já volta. Tá ali no jogo da... No primeiro game ainda. Lá na entrevista da Rafa. É foda, mano. Esse Gragas vai ser muito mais útil que o robô na fight também. Ele só parou o Renec ali na fight. Cara, ele parou o Renec. Depois ele olhou e falou. Tinoz, tu não vai jogar aqui não, viu, amigo? Barrigada flash lá no Tinoz. Lá na casa do caralho. E com aquele item ali, ele fica muito liso, né, mano? É, tem um Skidown toda hora. Tem um Skidown toda hora. Fica muito chato. Não tem informação da sua parte superior do mapa. Eu sinto, rapaziada, que chegou o autoscale. Eu acho que daqui o time da Laude... 243 stacks, lá, no Smolder. Mas o Tim, ele fez aquela... Mas se chegou o autoscale, calma aí, Lupe. Você precisava fazer isso valer mais do que valeu. Agora ele tem uma zona de segundo item pra Ruei. Ele não vai dar tanto dano. Enquanto o Gavitar pode fazer uma compra muito mais gananciosa. Ele foi pra Rabatão. Cara, ó, eu vou te falar, tá? Isso aí que o Lupe tá falando, do autoscale, assim... Não acho que seja, de fato, o autoscale, mas é a questão de... O jeito que eles foram obrigados a itemizar faz muita diferença nessas fights daqui pra frente mesmo, tá ligado? É, seu robô. Calma aí, mano. O robô gastou o flash dele, né, cara? É, calma aí, cara. Já o jogo vem. Eles não podem dar engage, eu acho, mano. Cara, eu acho que, tipo, o robô tem que guardar o flash dele pra dar flash na fight. E daí... Ah, é! Isso, meu garoto, cara. Você não me surpreende mais, pô. É isso, cara. Mano, mano, mano. É que esse Red é paralógico, moleque. Eles tinham visão dele? Ele tá vingando pra ir pra lá e a Red vai tentar se defender. Não tinha, não tinha. Eles só imaginaram que ele ia estar ali. Tão dando gosto. Tinha visão, mano. Aonde que eu não tô vendo um Ward ali? Cara, tinha visão. Tinha visão. Não sei se foi Trinx, alguma coisa. Tinha Ward? Ah, tinha um Ward no Red. Caralho, que abalo. Caraca, aqui é o Surrender da Loud. O Red chega se os caras enrolar, viu? Eu acho que é o Surrender da Loud, mano. Mano, esse gra... Olha aí, cara. O 3Modder, olha lá. Balo! Red, Bert, tá na laude. É o Drone de campeão. O que você pode fazer eu rir, mano? Cara, ele... Ele puxa, o velho tá louco, mano. Sério mesmo. Tô tomando o cu, velho. Sério mesmo. É, meu mano, o Red Johnson vivo estranho, cara. É, tá aqui, ó. Vai ser só assim mesmo agora. Meu Deus. Ai, papai. Vambora. Vocês hoje não decidiram... Não decidiram realmente ir pra esse engage e tudo isso pra Doutor Marangue. Olha, olhando a build do robô, daqui pra frente é só pra trás. Tá um pedaço de bosta minha, mano. Isso aí, ó. Acabou, ó. Vai morrer pra todo mundo. Não tem um pedaço de bosta, não tem isso. Não. Fizeram de danada. Vai, robô. Não é possível, cara. Porra é essa, mano? Cara, eles gastaram três loot pra matar o robô. Foda-se. Jojo. Vem, Jojo. Você sabe. É, mas ainda assim, esse aí é graúdo. Esse aí é graúdo. Esse aí vai até Brusque andando com os caras batendo. Então, mano. Esse outro aí também é graúdo. Vai tomando. É, graúdo é o caralho. Ai, 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 ai. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando do laudo de rotas, porra. Mandando um passinho. Nossa, velho. Pera lá. Pera lá. Tem ult já. Que porra é essa, mano? Calma aí, gente. Tem por dar um. Aqueço rápido. É CDR pra caralho, cara. Vai, vai, vai. Vai alguém. Vai alguém. Vai alguém. Vai alguém. Vai no rotas, vai no rotas. Vai no rotas. Vai no rotas. Nossa, o Brence tomou o W. O Jojo tá sem ult. Se entrar, vai morrer. É o rotas. Passa de novo. O Brence não consegue conectar. Vai tomando. O Jojo tá low. Pinha de banheiro nele, Redbet. É isso. Vai aí. O mais de rotas. Tomou. Vai óbvio que vai também. Ah, tu. Ah, ele tomou. Roubou. Brence. Nossa, que flash do Brence. Caralho, moleque. Mano, é o que eu falei. Tem o mental. Cara, olha o item do Ruth. Ele vai fazer máscara. Não gosta. Apesar que o bagulho é bom. Dá dano. Máscara. Não, mano. Zônia. Ah, tu tá bíbedo? O Brence, cara. Desculpa. O Brence, o Brence. O Brence. Eu preferia ou na Vori ou... Ah, é muito roubado esse bagulho da Oriana. É bom, é bom. Mas fechava parede ali, não? Aí ele levava lá pro Tiroso, né? Juntos. Ah, sei lá. É proca essa merda. Vai tomar no cu. Não tem como sair, cara. Castou, acabou. É ridículo, cara. É ridículo, é ridículo. Tiroso tá jogando porcaria de novo. Toma aí, amigo. Esse é um combo que, se você não desvia dele, ele é muito, mas muito forte, cara. Aqui, logo em sequência à morte, o Rude já compra uma arma aguarda o que ele fala. Quer saber? Não, não. Ele vai chamar. Ele vai chamar a responsa. Eu tinha que ter comprado uma no jogo. Cara, o que eu tava falando antes, o que eu tava falando antes. Parece que tivesse uma Mastery que você ganha 300% a mais de dano, mas não pode dar alto ataque, ele pegava. Esse rapaz, entendeu? E ele me ama, porque ele não sai do mídia aqui. Cara, não para nada. Sai, é bom. É, magiazinha. É. De fora da tela, tu nunca nem vê ele. Tá na fight? Não. Tá lá em Abelardo Luz jogando esse pé, ó. O time da Red tá escalado. 50 mil de ouro pros dois lados, basicamente só mil de ouro, aos 30 minutos de diferença é muito pouco. A Red vai estacando esses dragões. A Laude chega primeiro no Corvil do Barão. Eles têm o controle de visão dessa região, mas ao mesmo tempo eles abrem essa T1 aqui na parte externa do mid, que é a torre importante da Red derrubar agora. Vamos lá. Tá. Tá tenso o jogo, tá? Tá tenso demais, tá maluco. Moleque, é que tá na mão do Red Bert fazer alguma coisa aí. O bagulho já ficou meio estranho. Ó, como sempre tem alguém na frente do Brance. O que porra faz? Ah, é pouco, é pouco pro Lod... A Laude ro... Pro Red Brance. Valeu, 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 Robô. Tá bem já. Tá muito ruim pra... Olha... Tá muito ruim. Mano, olha o ult do FNB já, onde já tá. Tá muito ruim pra Lod fight, tá, cara. Cara, ó, vou falar a real. Eles só falam que os caras engajarem errado, tá ligado? Vamos falar a real. Olha o ult do Robô. Ai. Tem pé atrás. Ah, e Brance, Brance, Brance... Não vai, não vai. Nossa, mirada, mano. Jogaram dois pra trás, mano. O ult do Rob foi muito bom. Mas o Brance aqui também, ele, mano, jogou com o dedo no cu, né? O robô morria. Ah, mas ele não podia dar, cara, né? Ah, mas ele peidou todo. Mano, ele... Pera lá, ele tem o Ezinho, tem um apunto, um Ghost ali, cara. Ele deu o Ezinho pra voltar. Ele deu o Ezinho pra chegar pra baixo da torre, cara. Então usa o Ghost, caralho. O dedo todo, ele matava o René, que ele... Meu Smulder matava ali. Cara, esse boneco, ele é o Malcaidus ADC, mano. CBLOL, escuta o fone. Ah, eu... Pica essa merda aí, cara. Congo. É, os caras vão ver que... Ah, todo jogo valente game, aí o cara... Daqui a pouco o Brance vai dar pentakill, todo jogo vai ter Ezbounder agora. Caralho, mané. Vamos lá. Fechou o canhão, ó. Num jogo que nem esse, que a Red não pode trollar. Fechou o canhão? Não, fechou... O item de crit. Zônias... Não gosto, tá? Eu acho que se ele der... Mano, como é essa, mano? Assim, ele vai dar zônias por causa do Red Bert, apertar R nele, o team, tá ligado? Ele vendeu o itenzinho que era... Tá na Disney fodida, mano. Não, é justo até, velho. É justo até. Ajusta o caralho. Por causa do Red Bert, cara. Se todo mundo pular nele ali, ele der um zônias... Pô, o time dele tá o E? É, eu tô ligado, mas é point-click, né? O Red Bert é o único... É, fazer zones aqui. Tem todas as spell up, gragas no time, alistar... Ah, meu amor de Deus, tá? Sei lá, sei lá, sei lá. Eu gosto de não tomar os point-click também, não acho que ele tapou errado, não. Um jogo desse aí, 33 minutos, o cara tá forte. Só não morrer que ele consegue ganhar o jogo. Tá faltando dano, não. Pra mim, essa altura do jogo aí é... É, é porque, tipo assim, se ele... O Croc vem de flash, com W, ele não podendo usar nada, ele vai ter que apertar os zônias. Ninguém salva ali. Tá bom. O Gragas até salva, né, cara? Absorvi, absorvi. Exatamente. Aqui o Jafu de Absorve, mano. Ó, vamo ver, vamo ver. Aqui Jafu. É porque esse boneco da de buildar tudo, Botafé. Tudo vai dar dano nele. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha o flank do robô, olha o flank do robô, olha o flank do robô, flank do robô. Ele gastou esse só pra... Aqui atrás, você vê que tem uma movimentação do robô, ele é visto. A Loud tá tentando achar o greve. Nossa, a Grevitada, olha que bicuda que tu tomou, mano. Eles vão começando. Tem flash na mão de todo mundo. Viram o robô. Meu Deus, o Ult do... Meu Deus, o Croc! É herói do time da Loud! Traz o Aedis de volta, a PNP fica pendido. Grevitada, a UTP de volta, a Red tá do mesmo... Que que é isso? O que que a Loud tá fazendo, mano? A Lop vai perder agora. O Aedis de volta. Bye-bye! Ô, Rotas. Ih, acabou pra ti, Rotas. Acabou, Rotas. Olha o Brance. Pega o portal! Não dá pra pegar o portal! Meu Deus! Você mata o cara, por favor. Não, ele mata, ele mata, ele mata, ele mata. O Tim tá errando tudo, mano. Valeu, Tim! Cancelaram o auto-ataque do boneco. Tá passando, vergonha. Tá passando, vergonha. O Brance tá gigantesco. Como, de que maneira o Croc conseguiu acertar aquela ultimate em três jogadores. Três dragões. Cara, o Aedis voltou, mano. Sei lá, mano. A Pop acertou a ultimate em dois caras. Três caras! O Gravitada tem pilotado de TP, TT. Olha o Gravitada no TP ali, ó. Mas foi legal até esse, tá? Foi legal até. Não, esse TP foi bom. Porque aquele pinstoro ali fez um milagre, pô. Do nada tava o time do mesmo lado. Cara, bom o ult do... O Root jogou muito mal, mano. Ele foi pro bar sozinho ali. Porra, vai tomar no... Se ele joga com o time dele ali, ele não ia morrer, mano. Ia ser clean fight. O Brance tentando pegar o portal e o portal exceder. Ainda bem que ele não pegou, ó. Cadê todo mundo? O Graga sumiu. O Aedis sumiu. Pô, tu dando o E pra cima de pô. Pegou um pão, mano. Acho que ia matar como? Dando esse E aí. Wzinho. Assim que ele voltou pra luta. Então... Que jogo caótico, gente. Pelo amor de Deus. Tá, ele fechou os ônions. O que ele faz agora? Ah, ele pode ir fazer qualquer coisa nessa merda aí. É canhão, né? Canhão ult. Qualquer coisa ele vai fazer ali, mano. Esse boneco é qualquer coisa. É, mano. Cara, a build dos modos, depois que o Stark é freestyle, fala a verdade. Tu faria um carinhão ou uma criptofodasse aqui? O que que tu faria nesse último? Canhão, canhão. Canhão é bom, mano. Boa criptofodasse, não é pica, não? Ele pode chutar. Ó, o FNB tomou ult do coisa. Roubou. Roubou. Pia de banheiro. Boa, boa pia. Aí. Não, valeu, valeu, RedBert. Valeu, RedBert. Patrocínou. O Croc tá ali, o FNB lá na frente. Joga com o Rotas, guys. Joga com o Rotas. Cara, ninguém quer matar o robô ali em cima, não? Caralho, cara. Amigos, se estudaram juntos, cara. É um primo. É, Rotas, faz uma. Por favor, faz uma. É na hora, né? Moleque, perdoaram o robô. É muito broke esse boneco. Mano, esse boneco do Brance aí, ele é muito forte, mano. Que porra é essa, cara? O bagulho tá zaralhado já. 300 set de check. Eles não mataram o robô ali, foi muito tia. E já tá de azedo o molde, mano. Aqui já foi de caralho pipoca, mano, na janta. Acabou a lógica aqui, né? Quem na hora ali joga melhor. Pariu, velho. Vai fazer Dominique ali, esse par? O Cameraman tá bêbado. Domingo, né, guys? Cinco horas, ou três horas da tarde. O cara já tá ligando o churrasco já, o pé na areia. Cara, tem um mundo, tem um mundo da Loud ainda, mas, sinceramente, sabe qual é o problema? Não quero ser esse cara. Mas o... Ah, mano, o robô red do Red! Tá morrendo. Ah, mano, coitado do... Moleque, essa porra desse red. Mas o Red Bert é um a menos com esse boneco. Tipo, o Alistar aguenta muito. O Nautilus aqui, nem sei lá, velho. Ah, mano, paia, velho. Esse Blue, esse Red, essa altura do jogo tem 20 mil de vida. O cara ali meia hora fazendo bagulho. Vem o Renekton dar um Qzinho e sai fora. É muito tilt, velho. Pô, aqui não é um engage nesse mid, cara? Ah, o cara tá bote lá, velho. Caralho, perderam toda a visão do Baron, mano. Não, não, não. Luta no Tchum. Se eles lutarem aí é horrível pra... Cara, depende, na real. Se o Havaí jogar bem, pode ser até bom. Dito isso, não luta no Choke. É porque é muito bom pro Mulder e pra Oriana também, né? Olha lá, olha o dano. Mamãe! Não. O robô já tá meia vida, tá? Não consegue fightar de Renek mais nesse ponto, mano. Ó, tem HP ali, o cara tem a Leandre. Meu Deus do céu, velho. Deve ser desesperador jogar de Renekton aí, mano. Cara, mas o top tá entrando lá, tá? Não curto isso aí, velho. Tem que arrumar aquela porra daquela Wave lá. É, Alma. Alma, Hextech. Meu Deus. Meu Deus. Olha o robô no flank. Robô tem flash? Robô tem flash? Tiraram pra evitar. FNB deu zônias. Cadê o mamãe? Meu Deus, o robô chegou no flank. Pegou o Brace. Ele tem zônias aí. Brace no zônias. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Não, é flash, flash ele. Morreu, morreu, morreu. Mano, o robô ganhou o jogo solo, velho. Porra! Olha o crock, Alma do crock. Mete no bocinho, porra! Calmo, calmo. Olha o Laude Rotas. Alma da Laude. Caralho! Aí, zônias foi um bom item, galera. Caralho! Zônias é um ótimo item. Tem mãos a zônias aqui no meio de todo mundo. Uh! Caralho, moleque. O robô... Tirou totalmente a vida do Brace. E mais uma vez o crock acerta uma ultimate no greve. Foda-se! Cara, esses úteis do crock de pop é putaria também, mano. Eles sempre encontram um target muito importante. O cara jogou a Ariana lá no sul da balásia, pô. O crock tem muito esse boneco aí, mano. Olha o úteis da pop dele, cara. O cara... Olha lá. Mas eles esquecem muitos portais. Olha o robô passando o som. Olha como ele chega aqui. Não, ele foi tipo um ult. Flash. Joga muito longe, mano. Joga muito longe, velho. Joga muito longe. A gente acaba, ele chegou. Olha ele vindo, desesperado. Tacou a bolinha ali. Tá... Aí o tirão os deozônios no ult dele. Sim. Legal. Caralho, desumano, desumano. O jogo era pra ter acabado naquela outra fight antes, eu boto fé. Aquela que ele acertou três pessoas, tá ligado? Mas o jogo não acabou, né? Temos um smolder ainda no game. Cara, e o que ele vai fazer com isso ali, mano? Isso que é foda. G.A. Cara, G.A. é troll, mano. Sei lá, mas smolder sem canhão. Modo janela, tem muita gente que joga no modo janela, guys. Não sei por que também. Pois é, mano. O canhãozinho é muito pica. Cara, outra. B.T., B.T. Leste, B.T. Leste. Canhão, Navore, tanto item roubado nesse moneca. Eu não gosto daquele itemzinho do crit que ele fez ali. Qual? O de mana. Navore é um item melhor, eu acho, no lugar daquele item ali. Como assim, pô? Colhedor é... É corey? Não existe não fazer colhedor. É fãs de item. Que isso? Eu pensei que os caras faziam Navore com Shojin e máscara. Caralho, eu limpo. Limpou o Wave, cara. Não tem Wave. De Baron, tá ligado? Dando AD, né? Mamãe roubado. Seria, não batem nessa torre, mano. Pô, mas ele podia dar o W na Wave, né, cara? Batem na torre, é muito difícil. Oriana e Smulder. A robô vai levar a mid, não tem como o FNB parar ele. É, aí abriu a porteira, viado. Fudeu. Quando abre a porteira... O ult da mamãe já tá up de novo, viado, daqui a pouco. A BT é um bom item, por exemplo. Mas... Eu sinto falta do canhão ainda ali, mano, no lugar das ondas. Caralho, jogando um jogaduto, hein, mano? Caralho, mano. E a build da Kaice é isso aí também, que eu vi lá fora. O robô tem flash. Pode dar um flash W em alguém. O robô ainda tá melonte? Não tá, né? Matam ele, mano. Só com os moda. Caralho, a Laude ganhando um jogo, o cara mandou no meu chat. Mano, ter a Laude representando o Brasil internacionalmente, de novo, é um pé no saco. Cara, nem acabou. Olha o tamanho do quesinho do Brance. O bagulho tá quase fazendo um 360, viado. Cara, não consegue ganhar dos cara nunca, velho. Cara, a pegada aqui, velho, é essa alma, Hextech, que é embaçado. Entra o pokezinho ali, já dá um slow. Cara, se ele tem canhão, ele dá nos cara da kill o quê, tá ligado? O pokezão. O que isso? Ele não atuou a Wave? Ele não atuou a Wave. Estranho. E onde foi essa, mano? Robô vai tentando fazer o seu, só que ele tá isolado. Ele só compra a cima dele. O robô com o robô pega. Robô? Nossa, o robô morreu. O robô tá muito longe. Neutralizado! Aí, acabou. E aí, é Free Fire, né? Cara, aqui é Free Fire. Free Fire. Olha a Wave. Nossa, olha a Wave na base. Não, Free Fire. Free Fire, eu falei errado. Fale errado, Edson. É fogo livre, cara. Fogo livre, sim. O Smolder atira em todo mundo. Assim que ele comprar o canhão, é fogo livre. Exatamente. É verdade, é verdade. Exatamente isso. Ainda tem Super Minhos. A gente tá vendo que o timer aqui no canto esquerdo da tela ainda indica que são quase três minutos ainda com esses inibidores abertos. Então o time da Loud pode utilizar isso como uma vantagem para a próxima. Dragão ancião agora, é pra finalizar o game, guys. Três... Daqui não passa, tá? Quatro dragons a três. Daqui não passa. Vem se aproximando o momento. Ai, prevejo que é tá aqui o do... Pum, pum. Pum, pum. Pum, 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 pum. Eu tô prevendo o ult do Croc que ganha o jogo solo. Cara, não rola. O Croc começar esse cast e rolar alguma coisa do Gragas pra cancelar, porque é o que tá a única coisa que a Loud tem feito, tá ligado? Cara, rola, mas por exemplo, se cancelar, ou o CD volta ou é refounder de metade, eu não tenho certeza. É, volta depois de um tempo, três segundos, sei lá, mas é o tempo de lutar, velho. É muito rápido, é muito rápido. É mais, é mais. Deve ser uns 15 segundos, acho. O que a Loud tá engajando, mano? Isso é ruim. Nossa, eles vão esperar o bot entrar, mano. Olha o bot. Meu... Isso aqui tá... Robô, você entrou lá. Tu vai morrer de novo. Olha o Jojo. Mamãe. 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 Nossa, o robô... Olha o ult do... Meu Deus! Mano, esses ônibus do Tim não salvou muito o rabo dele, tá? Cara, mas a Loud ainda... A Red ainda contesta isso, não? Se não tem BTP. FNB também tem TP. Olha o TP atrás. TP atrás, TP atrás. Eles não têm essa visão. Eles não têm essa visão. TP atrás do robô. Ô, que coisa linda, Tim. Que fir bonito, cara. Que firzinho. Porra, caralho. Os caras... Jogar o mano, joga o mano. Os caras são representantes do Brasil aí, né, velho? Valeu, 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 valeu. Jogaram. Jogaram, jogaram. Caralho, mano. Catino usa massa mesmo. Caralho, mano. Faltou usar os ônibus ali, mano. Eu senti. É, foi foda. Cara, esses ônibus aí eu também não concordei, tá? É, quando eu uso os ônibus é foda. Mano, tá ligado? Ó, naquela fight da T2 do top. Mano, ele não deu um key em ninguém ali. O cara tá de canhão. Ele dá um poke do caralho. Ah, eu tenho mais esses moders que ele. Vai te foder. Caralho, meu mano. Puta. A Aegis quitou? Puta, rapaziada. Pô, A Aegis, não pode ficar perdendo dinheiro à toa assim, mano. Caralho, não pode ficar perdendo dinheiro assim, A Aegis. O Mano Croc ali tá, mano, parece que tá dando um suporte legal pro Red Johnson. MVP Croc, é. Cara. Mais onda, falha de jogo ali, ensinando. Caralho, batemos aqui. 4,500 no YouTube, 6,500 na Twitch. Fora a morangueira. Ó a morangueira. Fora a morangueira. Quanto que o TT tá aqui? Isso aí também. Por aí, 15. 14,400. Tem os números. Tem. E o Congo? Com 2, 3, 2, 1. Ué, um gol. Bom gol. Tem quantos aqui? 14,400. Mas deve ter batido mais que 15. Deve ter batido uns 15kzinhos. Aqui no meu tá mostrando 15,300. É, aqui tá 14,400 também. É isso? Record, é record. Bateu o record. Ó o record. Semana que vem é 30k. Playoffs. 3, 2, 1. Congou. Congou. Acabou o jogo aqui. Tamo aí nos mais ou menos uns 27kzinhos, eu acho, guys. 27 mais ou menos totais. E aí ele deu o pezinho fora da foggy pra tomar. Ah, o ulti usava? Cara, eu gostei. Eu gostei desse jogo, mano. Legal. Caralho. Foi jogado. Foi jogado. Mano, mas ainda assim, ainda assim, eu acho que tem que aparecer mais Smulder, tá? Porque foi ele que segurou esse jogo. E aí, cara, Smulder é um boneco muito forte. Não sei o que, os caras não pica, cara. É de amigo. E fica aberto toda a partida, ninguém banha, é tipo bizarro. Eu acho que a Red foi muito incompetente aqui nesse jogo, mano. Mas você acha que foi o Smulder que segurou? Cara, muito. Segura muito. Não dá de entrar no boneco. O W dele é muito escroto, tá ligado? Eu acho o W dele é muito quebrado. E o Execute. Esse, esse, como é que é? O Smulder V com o Nock ali é legal também, né? A gente não tinha bicicomba ainda. Qual? O Smulder com o Nock. É um AD que dá um follow-up legal, né? Estive a Ock do nada, velho. Vai rolar um showzinho depois? Vai, vai. Toma bolo! Bom, bom. O cara é bom, né? O Hotter Z é bom, viado. Nessa etapa final, pensando nos play-offs. E o bigodinho dele, mano? O bigodinho dele de putão, né? Da hora, da hora. Bandido, bandido. Loud Hotters, ele tem a bandidagem. E hoje, tava num jogo bem clean, porém, teve um deslize e acabou ficando difícil. Mas acho que pra play-off, se a gente arrumar isso, vai ficar melhor ainda. Root, muito obrigada. Parabéns pela sua vitória. Ele mandou um obrigado, vira ali? É óbvio, né? Se ele nesse tempo todo não aprendeu, pelo menos um obrigado, vai te fuder. É, o cara já tá uns quatro anos aqui, se ele tivesse mandado um obrigado. Ah, ele tinha que ter falado tamo junto, linda. Alguma coisinha assim, tá ligado? É, mano. Valeu aí, rapaziada. Salve, salve, família. Loud Hotters. É, tipo... Segue lá no Twitter. Valeu. Mano, o Skit tá mais uma vez com roupa de rotação que não é do tamanho dele, velho.